Ela sabe pra onde eu vou, ela sabe de onde eu vim Essa mina tem malícia, a rainha da pista, rebola pra mim Você diz que não, mas o teu corpo me diz sim Teus olhos, tua boca, teu cheiro dão sinais pra mim Habitat natural da perdição, desse lado não cabia restrição Vem, vem, vem Ô sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui Eu já tentei colocar os meus pés no chão, fiz você pra achar uma solução Só que essa solução, que de tudo certo pra... E quanto mais o tempo passa, mais cresce o sentimento A felicidade e a calma que alimenta o meu peito mina Tu sempre alegra meu dia, faço de tudo por nós Tu é a razão da minha alegria Toda noite ela vem me chamar Se eu chamo toda noite ela vem O problema é que a gente não cansa E ela não cansa de ser seu refém Será que ela tem coragem de jogar na minha vida? Você tá ligada que o mundo gira Hoje eu tô a pé, amanhã eu tô na pista Só por essa noite eu quero te ter Largo tudo por uma noite de prazer Bem de cê sabe que pode me ter... E aí Obrigado.